E agora vamos passar para o processo de fermentação. O que é que é o processo de fermentação? É nada mais nada menos do que a transformação do açúcar da uva em álcool. Só isso. As uvas, eu vou já dizer aos senhores que eu não disse, nós só produzimos uva tinta. Nós compramos uva branca a outros produtores, mas nós só produzimos uva tinta e produzimos a nossa uva branca, das uvas que compramos a outros produtores. Vocês fazem o mesmo processo com essas uvas brancas? Porque vocês compram ela de natura, né? Vocês fazem o mesmo processo aqui. As uvas brancas não entram aqui? Não entram aqui. É feito de outra maneira. Sim. Só os melhores vinhos é que... Os vinhos verdes vocês ainda não têm? Não temos. Mas tem interesse? De momento não sei. Mas até hoje só produzimos vinho rosé, vinho tinto e vinho branco e um vintage, vinho do Porto. E também temos um vinho doce, um vinho tinto doce. E essa região pode fazer o vinho verde? É mais para a zona do Porto. Para que não conheçam nenhuma quinta que tenha até vinho verde. Entendi.